Fala galera, beleza? Eu sou o Fabiano Ferreira, atleta da Integral Média. Estou aqui para passar uma dica para vocês. No meu treino de bíceps, eu gosto de iniciar com o banco squat. Por quê? Porque eu tenho a alavanca total do braço, porque isola totalmente o meu tronco. E isso eu consigo fazer tranquilamente o meu exercício bem concentrado, não preciso colocar uma carga tão exagerada. Beleza? Espero que vocês gostem e é isso. Abraço!